É Gorgonzola. Esse queijo tem esse nome por causa do nome da cidade onde ele foi inventado. Na Itália, ali bem pertinho dos Estados Unidos. Esse gorgonzola pode ser o queijo do caralho que for, meu irmão. Mas esse negócio não vai ficar aqui dentro nem fodendo. Você não faz aqui não? Macarrão é uma puta nesca. A vergonha é uma puta vez... Puta nesca! Ih, as garrafas tudo deitadas, né, senhor? Por quê? Oxe... Vai caber umas garrafas na parede, não? Sapato, porra, a tua mãe não te deu educação, não, caralho? Lá no teu quarto tem o que comer? Tá com fome, é? Sua comida tá uma merda, hein? Botar um pouquinho de alecrim, de medo do reino, melhora a comida. Sabe por onde já é, barbado? Ô, do alecrim! Essa boiaria é pra hoje ou não é, rapaz? Agora, vacuna. Xixi de galinha com arroz e leite de coco. Comem de limpar o prato e dizem de tesão pra cima. Isso tá bom pra caralho, tá o que pariu. Cozinhar é uma arte. Um bagulho bom, hein? Coisa de formiga frita. Afoncudo é culo, porra! Ó, gente, o nome desse prato é carpacho. Coisa fina mesmo. Isso tá crua, porra? O prato é feito de carne crua mesmo. Que carne crua é o cacete, rapaz? Isso aqui deve fazer mal. Esse aqui é o filé mignon. É o que há de melhor na cara. É que nem na mulher a bunda. Não tem filé mignon é na bunda, né? Tem uns rio que tem cheiro de cachorro molhado. Você me chamou pra tomar um troço que tem cheiro de cachorro molhado e é...